Música Faz parte do movimento OLMP, no qual nós reivindicamos nossos direitos, pois moramos há mais de três anos numa comunidade na qual a Prefeitura Gil de Pacoave e se comprometeu de dar uma melhoria para a gente, até agora não foi dada resposta nenhuma a gente. Então a gente veio reivindicar nossa direita aqui, como será o Dia Mundial do Habitat. Então nós estamos aqui para ver se eles tomam previdência para ver se melhora a vida da gente, nas condições melhores. O Estado, o Estado, a situação do prédio que a gente encontrou é de total abandono. Porque no momento não tem saneamento nenhum, não temos água, não tem energia. Está em péssimo Estado. Entrega os pombos aqui, entrega ao Léo, né? Para abandonar, para abandonar. Lá em cima está pior, cheio de pombos, você vai ver pombos mortos todos. Tem até dois potes. Inclusive tem até um ali, para mostrar, não sei o que dano é lá. Não, é cupim. Cupim, né? É. Enquanto tem tanta fomeia por aí, precisando de um lugarzinho, e aqui é abandonado. Me diga isso, vá. Enquanto tem tantas pessoas por aí, precisando de um lugarzinho, e enquanto aqui está abandonado. Ninguém faz nada aqui. Enquanto a gente precisa de um lugar para morar, né? Com filho e tudo mais, no meio da rua, não pode. Não tem água, não tem energia. Não tem nada. Você está aí desde que horas? A gente está aqui às quatro horas da manhã. E vocês pretendem ficar por aí? A gente pretende ficar por aqui até ver o que vai dar. O que é que vocês querem? Direito sobre, primeiramente, os humanos. E primeiramente, a gente está aqui atrás de casa, né? Porque pessoas humildes que não têm emprego, não têm nada, aí a gente tem que enfrentar isso mesmo. Passar por sufoco, passar por fome, dor de sono, para conseguir uma casa. Não só eu, quanto todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.